Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo é mais para meninas, gente. Eu vim ensinar vocês a como corrigir as sobrancelhas, como eu corrigi as minhas sobrancelhas de uma forma bem fácil, bem simples. Eu acho que muita gente vai se identificar, porque eu acho que muita gente aqui no meu canal é mais morena, né? Então quem tem um cabelo igual o meu, assim, vai super se identificar, porque vai ser super facinho de fazer, vocês vão poder fazer igual a minha sobrancelha, igual eu vou mostrar para vocês. E é isso aí, espero que vocês gostem e vem comigo! Então, gente, a sobrancelha é a base de tudo, eu estou com essa maquiagem aqui, muito legal e tal, mas não tem a sobrancelha, então fica apagada. Então, olha para vocês verem essa maquiagem comparada com a maquiagem que vai vir com a sobrancelha. É totalmente diferente, a sobrancelha dá um ar muito mais bonito para tudo, para o olho principalmente, e às vezes você não pode estar com nada no olho e a sobrancelha é bem feita, bem corrigida, fica lindo. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu corrijo as minhas sobrancelhas. Se vocês quiserem um vídeo de como é cada sobrancelha, para o formato de rosto, ou dicas para corrigir sobrancelhas de cabelo ruivo, alguma coisa assim, eu posso chamar a menina que faz a minha sobrancelha aqui para vocês, conversar um pouco mais com vocês, para dar dicas, porque, sim, eu só sei corrigir a minha, então eu posso dar alguma dica aqui para vocês, que pode servir para a sobrancelha de vocês também, mas às vezes não pode servir. Então, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado de como fazer a sobrancelha, essas coisas, eu posso chamar a menina que faz a minha sobrancelha para gravar aqui para a gente, tá bom? Então, gente, no começo, eu sempre começo fazendo a minha sobrancelha do final. Não sei se está certo, mas eu sempre começo. Então, eu começo com uma sombra preta. Qualquer sombra preta opaca, tá, gente? Sempre tem que ser opaca para a sobrancelha, sempre opaca, nunca com brilho nem nada. E começo desenhando aqui, ó. Uma coisa muito importante também, gente, é respeito ao limite da sua sobrancelha. Não queira fazer um desenho, tipo, arqueado, alguma coisa assim, que não vai adiantar, gente, porque se a sua sobrancelha não tivesse desenho, eu vou ficar muito estranho se você desenhar ela no lápis, na sombra, assim. Até metade da minha sobrancelha eu vou corrigir ela de preto, tá? E depois da metade eu vou mostrar para vocês. Olha a diferença já, gente, uma para a outra. Agora eu vou pegar o marrom mais escurinho, assim, olha. E vou começar no começo desenhando aqui a pontinha e tudo. Então, gente, desenhando a minha sobrancelha é esse. Olha a diferença de uma sobrancelha com e uma sem, gente. Olha isso. Olha essa maquiagem que fica mais bonita, olha. Agora olha isso. Viveu! Então, gente, é assim que eu corrijo a minha sobrancelha. Fica muito mais natural eu começando aqui clarinho e aqui mais escuro, tá vendo, gente? É tipo um degradê. Então fica muito mais natural. Se você pegar uma sombra preta e você passa em tudo, vai ficar horrível. Minha sobrancelha é super clarinha. Olha para vocês, cheia... Olha para vocês verem. Cheia de falhas. Aqui. Então agora eu vou fazer a outra e eu mostrando para vocês. O mesmo passo, tá, gente? A sombra preta no final. Vocês podem ver que eu nem pintei minha sobrancelha, porque eu já... Sei super como corrigir ela, como deixar ela certinha. Assim, olha, eu já vou no lápis, no pincel e na sombra mesmo. Fica super certinho, olha. Essa é a minha sobrancelha aqui, ó. É muito mais bonita que essa, gente. A gente não é igual a nada, gente. Sempre um lado do nosso rosto é mais certinho e o outro é diferente. Nada é igual. Não precisa se preocupar. Uma coisa que eu gosto bastante também é de pegar, tipo, um corretivo assim e iluminar acima da sobrancelha. Passar, assim, bem rente a sobrancelha. Dessa forma e esfumando assim, ó. Com o dedo mesmo, olha. Desse jeito dá uma iluminada na sobrancelha. Eu acho que fica bem bonito, principalmente em foto, dá pra realçar bastante. É, a sobrancelha fica muito bonita. E quando você acaba de fazer maquiagem, eu gosto de pegar uma sombra, tipo assim, ó, bem branquinha e passar abaixo da sobrancelha, assim, ó. Olha a diferença, gente. Olha que bonito que fica. Olha isso. Fica parecendo que a sobrancelha tá muito mais desenhadinha. Fica lindo, eu adoro. Se vocês não quiserem fazer isso com o dedo, sei lá, se tiver medo de errar, pode fazer com o pincel também, dá perfeito. Mas fica lindo, gente. Essa é a cor de minhas sobrancelhas, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês fizerem mais dicas, eu posso chamar a menina pra fazer a minha sobrancelha aqui, pra conversar mais com vocês, ensinar melhor, né, se eu não expliquei direito. Mas é basicamente isso, eu começo com uma sombra mais escura e uma sombra mais clara. Sempre façam isso, gente, como muito mais natural. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, gente, eu só tô super acostumada a corrigir minhas sobrancelhas já. E se vocês também forem tentando um dia a dia, vocês também vão conseguir, eu tenho certeza. É super simples, gente, não tem dificuldade nenhuma, tá? Mas primeiro de tudo, façam a sobrancelha. Não adianta você não ter feito sua sobrancelha e querer que essa sobrancelha fique com um desenho igual o meu. Não, tem que fazer, tá bom, gente? Faço minha sobrancelha de mês em mês, de 15 em 15 dias, depende muito. Minha sobrancelha cresce muito rápido. Sobrancelhas crescem rápido, né, gente? É normal. Mas tem que fazer sempre, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui embaixo no canal. Me siga em todas as redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo no box de informação. Não se esqueça de clicar em gostei, por favor, no vídeo, que me ajuda bastante. E é isso. Um big beijo e tchau, tchau.